E o inversor não poderia faltar nesse caso. A gente tem dois modelos, o VF20 e o VFS. Esse aqui é o modelo clássico que a gente tem de inversor. Amigo, em mais um stand direto aqui da FIPAN 2024, tô aqui com o Vitor, parceiraço aqui da Coel Matic, que vai apresentar algumas novidades que estão trazendo aqui para a feira. Vitor, fiquei sabendo que tem aí. Agora a Coel tem inversor de frequência. Exato, agora tem inversor de frequência, a gente tem relé também. Mostra, mostra. Vamos lá, vamos lá. Vamos mostrar. Inversor de frequência. Inversor, esse aqui é o nosso totem de lançamentos, né? E o inversor não poderia faltar nesse caso. A gente tem dois modelos, o VF20 e o VFS. Esse aqui é o modelo clássico que a gente tem de inversor. Vocês têm hoje, eu fiquei sabendo que tem lá já em estoque até 3CV, né? Sim, isso. Mas pode chegar até 5CV, né? Isso, exatamente. Aí a gente conversa, estuda certinho. O que a gente tem em estoque hoje imediato são de até 3CV. Este aqui é mais para ser utilizado aqui, em painel, né? Exato. Ele tem essa carinha mais atrativa, mais bonitinha, interativa, né? Com o usuário, justamente para ficar na porta do painel. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, aí fica num painel. Isso, fica num painel, fica bonitinho. No painel de comando, então na chapa do equipamento, o local que vai estar protegido ali contra a umidade e vibração, é possível colocar, instalar esse tipo de controlador. Atrás dele tem alguma caixa ou fica exposto a parte, assim, de placa? Atrás dele tem uma caixa. Tem uma caixa aprecedora de plástico. Não fica diretamente na placa. E agora também tem aqui, ó. A CLP também, agora... Em placa, né? Sem a tampa, sem a caixa. Isso. O SP3, a proposta dele, Viana, é ser um produto intermediário. Não ser aquele CLP de alto custo e nem ser aquele controlador que, de repente, falta entrada, falta saída. A gente fez um CLP intermediário, onde a gente consegue atender aquelas soluções mais robustas do que o controlador, mas também não tão robustas para a gente colocar um CLP completo. Então a gente tem esse conceito com o SP3, que vem direto na placa para o cliente colocar no painel dele e poder ter toda a funcionalidade de um CLP. E agora, mostrar aqui mais um último componente aqui. Neste vídeo, né? Que a Coel está sempre lançando soluções, rapaz. E lançamentos que cada feira tem coisa nova. O que é isso aqui, Vitor? Esse aí é o nosso relê slim. Relê slim? Para colocar no trilho DIN. Então aqui está o relê. Exatamente. E aqui tem os contatos que estão aqui. Os contatos para ser instalados em trilho DIN. Mais uma solução. E onde se aplica essa solução aqui? 24 volts, né? 24 volts, exatamente. A gama de aplicação de um relê desse é muito grande. Muito grande. Olha quem chegou. Mariesia. O homem. Buenas tardes, senhores. Tudo sob controle. Tudo sob controle, sempre. É isso aí, pessoal. Sempre tem novidade nos estados da Coel, quando participa das feiras. Você quer dar refrigeração, tem que ficar antenado. E dá um pulinho no portal lab.coel.com.br. Você aprende sobre equipamentos, componentes, faz o treinamento, assiste vídeos também de treinamento e até de adquirir o seu certificado, caso você realmente tenha aprendido, vai fazer uma provinha e você aprende sobre os diversos componentes, tanto automação, controle, proteção e controlador de temperatura. Exato. É isso aí. Eu não perco essa oportunidade. Inclusive, o certificado é assinado pela nossa engenharia. Tá bom? Então é isso aí, gente. Mais um stand direto aqui da FIPAM 2024. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.